Seu mistério Que eu não posso desvendar Você já sabe o seu lugar E onde quer se abrigar Eu quero ver se sabe se moldar Então se sabe dizer sim Ou sabe dizer não Em qualquer hora ou em qualquer lugar Só se preocupa se ele vai voltar Já são mais de dez horas Não vou poder ficar Já deu minha hora Então vou me apressar na mão E troco pra comprar o seu jantar Já não se sabe se ele vai voltar Verão O sol se arde sem se estralar Uma se abre e vejo entrar em erupção O tempo passa então vamos contar Aquela história que já tem mais de um milhão Troco demais pra conseguir voltar A solidão já não se cura com a paixão Sem levantar a questão Ou checar que horas são É como ouvir o seu sermão Existem coisas que não vale a pena O perdão Sem levantar a questão Ou checar que horas são É como ouvir o seu sermão Existem coisas que não vale a pena O perdão Existem coisas que só vale a pena O perdão Existem coisas que só vale a pena Esse é o mistério que eu não posso desvendar Você já sabe se é melhor Querer rir ou chorar Eu quero ver você se enganar Então se não sabe escolher Não vale a opção O tempo passa então vamos lembrar Aquela história que já tem mais de um milhão Louco demais pra conseguir notar Que a luz do túnel já conhece a escuridão Sem levantar a questão Ou checar que horas são É como ouvir o seu sermão Existem coisas que não vale a pena O perdão Sem levantar a questão Ou checar que horas são É como ouvir o seu sermão Existem coisas que não vale a pena O perdão Existem coisas que só vale a pena O perdão Existem coisas que só vale a pena O perdão